Gente, hoje eu vou para um shopping que vai ter a comemoração do Natal, mas dessa vez não vai ser só o Natal, vai ser dos Minions, gente, lá a gente viu no Instagram desse shopping que tem um Minion gigante brilhando, vocês vão ver tudo lá, mas eu não vou ir sozinha, eu vou com a minha mãe e o meu pai, mais uma outra pessoa. A periqueta é a berreca. E, gente, eu também vou levar esse brinquedinho, que é dois Minions, eu tenho mais, mas só esse, tá bom, porque ela vai brincar. Então, tchau, tchau, gente, a gente vai se ver lá no shopping. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.